Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Ação Treinamentos e hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta do Excel muito, muito legal que é a formatação condicional. Ela vai aparecer com certeza muito mais vezes aqui no canal, mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante que é a formatação condicional por datas. Suponhamos que você tem aí na sua casa um controle das suas contas pessoais. Eu coloquei aqui alguns exemplos, aluguel, energia interna, telefone e assim sucessivamente. Suponhamos que você tem uma planilha que controle, que ela te mostre quais são as contas, dessas que a gente acabou de listar aqui que vão vencer na próxima semana para você. Para você visualmente olhar e falar, putz, esse que está em vermelho eu sei que eu tenho que pagar na próxima semana. Como que a gente vai fazer isso? É muito, muito simples. A gente primeiro, vamos selecionar as nossas datas ok, da primeira até a última, para a gente mostrar para o Excel que é ali que a gente quer colocar uma formatação condicional condicional. Vamos dentro da nossa página inicial e dentro de página inicial a gente vai selecionar formatação condicional. Antes de mais nada, o que é uma formatação condicional? Uma formatação condicional nada mais é que você pintar, seja o preenchimento da célula, seja a própria letra que está ali dentro, o próprio número que está ali dentro de uma célula, baseado em uma condição e um critério que você estipula para que isso aconteça. E existem vários aqui dentro. Tem regra de primeiros e últimos, os primeiros 10%, 10% primeiros, os últimos e várias outras formatações condicionais que a gente pode ir vendo ao longo do tempo aqui no canal. Mas o que a gente vai ver hoje, chega-se lá através do seguinte caminho. Vamos clicar aqui em nova regra agora. Dentro de nova regra a gente tem aqui vários tipos de regra também, inclusive utilizando fórmulas para a gente inserir formatações condicionais. A gente vai ver como é que isso funciona. Depois disso, a gente vai selecionar aqui apenas células que contenham. A gente quer formatar apenas células que contenham. Mas contenham o quê? O valor da célula? Um texto específico? Não. A gente quer formatar apenas células que tenham, que contenham datas que ocorrem. Quando que ocorrem? Ontem. E aí vem um monte de opções que o Excel dá para a gente de formatação condicional por data. A gente não quer as datas, né? Nossas contas que vão vencer na próxima semana. Então, eu vou selecionar aqui próxima semana. Se a gente quisesse ver desta semana, a gente poderia selecionar também. Se a gente quisesse ver do próximo mês, a gente poderia selecionar também. Mas, a priori, né? O nosso exercício aqui hoje é identificar as contas que vencem na próxima semana. Tudo bem? E agora a gente pode clicar aqui em formatar e a gente pode selecionar um preenchimento. Ou seja, qual que é a cor que a gente quer que fique pintado no fundo? Eu vou pintar aqui de vermelho, né? Vermelhinho aí, para indicar para a gente que são aquelas datas que vão vencer na próxima semana. Vou dar um OK. E quando eu der um OK de novo, repare o que vai acontecer aqui atrás. Quando eu der um OK, ele pinta para mim somente as datas que ocorrem na próxima semana. Se você tiver, se você conseguir copiar essa planilha, se você quiser essa planilha para testar, para fazer na sua casa, não tem problema. Pode mandar um e-mail para a gente que eu mando para você. Vai ser um prazer inclusive ver você praticando junto comigo aqui. Só que, chances são que se você manter essas mesmas datas, não vai dar tão certo se você não fizer o mesmo dia que eu estou gravando. Por quê? O Excel, ele baseia-se na data de hoje, na data do Windows, né? O Excel puxa a data do Windows para dentro do Excel. Então, hoje, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de março de 2020. Então, as datas que ocorrem na próxima semana são as datas do dia 23, 28, 23 novamente e do dia 27 também. Então, sempre pensar em relação a isso. Se por acaso eu manter essa planilha aqui aberta e for abrindo ela ao longo dos dias, chances são, não? Aliás, chances são, não. Isso é certeza. Essas contas que estão em vermelho, que ainda não, que ainda vão acontecer, quando já chegarem perto dela, ou seja, quando chegar no dia 23 de março, essas contas já não estarão mais vermelhas, porque elas já passaram, já não faz parte dessa próxima semana. Ok? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha gostado. Espero que você use com as suas contas para controlar e não atrasar mais nenhuma. e até o próximo vídeo.